Agora são 6 horas e 45 minutos, estamos de volta com 6 horas notícias, eu vou aproveitar para pedir de você que está aí do outro lado, para junto com as fotos do já acordei mandar os vídeos de chuva, você que está aí passando aquele aperreio de sempre com essa chuvarada que já está caindo na cidade desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, mande seu vídeo para o nosso WhatsApp, o telefone está aqui embaixo, 993 276649, fotos e faz a sua reclamação que a gente vai providenciar, reclamar junto aos órgãos públicos também. É isso aí, olha, se estiver dirigindo não vai tirar foto dirigindo, passa para a pessoa que está do lado, pelo amor de Deus. Quem está em casa, está lá na rua, alagando, dirigindo não, dirigindo se concentra na rua só, que é para não causar nenhum acidente. Exatamente. E olha só gente, indígenas de várias etnias estiveram em Manaus para participar das comemorações de abril, mês que comemora o Dia do Índio. Vamos acompanhar na reportagem de Jackson Salvaterra. Eles vieram de várias partes do Estado. São indígenas de diversas etnias que estiveram em Manaus participando das comemorações do Abril Cultural Indígena na Ponta Negra. Nós um motivo de grande alegria pelo reconhecimento, né, de nós enquanto Estado, enquanto município, a presença desses povos, né, e a história de luta de resistência da maioria deles. A abertura do evento foi dada pela apresentação de crianças indígenas que cantaram o hino nacional brasileiro na língua ticuna. O calçadão da Ponta Negra se transformou numa feira cultural onde cada etnia mostrava sua cultura através do artesanato talhado na madeira, joias, pinturas e remédios caseiros. Então, para a gente é muito importante a gente poder demonstrar na nossa cultura, nos nossos cantos, nossas danças, né, os nossos rituais. E assim que a gente vai passando para as pessoas que não conhecem a gente, né, que a gente existe sim. Rari é da tribo Satere Maué e veio de Barreirinha. Trouxe a fauna amazônica através de miniaturas esculpidas em madeiras reaproveitadas da floresta. É a primeira vez que participa do evento e dá as boas-vindas aos visitantes em sua cultura. Significa, obrigado, tudo de bom para você. Cada peça confeccionada atrai a atenção dos visitantes. Yara, que veio de Campinas, se encantou e aproveitou para levar uma lembrança para casa. Gente que não é da região e a gente, às vezes, não tem nem noção do que é, né, os povos e de onde a gente veio, a origem, é bem importante. Achei muito interessante. Aproveitou para levar uma lembrança? Sim, claro, como não. O evento contou com a apresentação de rituais indígenas apresentado por um pajé, o que chamou a atenção de muita gente. Bacana mesmo. Ainda mais eu vim de Minas, tão longe, né, rodando quase 5 mil quilômetros para estar aqui. É legal prestigiar mesmo. É novo, é diferente. Nunca vi, assim, apresentações assim. Eu gosto de, eu adquiro vários produtos indígenas, ela gosta. Minha casa é bastante enfeitada, mas é legal, é legal. As programações do Abril Cultural Indígena foi realizado durante três dias na Ponta Negra, com jogos indígenas e diversas apresentações culturais. Eles ensinam para a gente todos os dias o que é o respeito à natureza. E por falar em respeito à natureza, no fim de semana, um grupo de voluntários se mobilizou para coletar o lixo descartado no Rio Negro. Olha só isso, é o projeto Remada Cultural que é realizado uma vez ao mês. Lixo para todos os lados. É assim que está uma das maiores belezas do nosso Amazonas, o Rio Negro. Por sorte, pessoas como o Paulo, de 69 anos, têm contribuído para a limpeza do meio ambiente. Uma prova de que não há idade para começar a praticar a consciência ambiental. Sendo a primeira vez aqui, eu fiquei até preocupado, porque eu não sabia que eu ia encontrar tanto lixo, sabe, para um lugar tão bonito como este. E as pessoas deviam se conscientizar mais, sabe, para preservar isso aqui, porque isso aqui é uma mina de ouro. Ele faz parte do grupo Remada Ambiental. São voluntários que se reúnem uma vez ao mês para fazer a coleta de lixo no Tarumã Sul. O projeto já tem mais de dois anos. A luta é intensa. Por que a gente faz todo mês? Porque o resíduo não para de chegar. Por que não para de chegar? Porque a sociedade não para de descartar. A ideia do projeto é conscientizar o máximo de pessoas possível, né, mostrando para ela o ambiente, né, quais são os impactos que o lixo mal descartado na cidade causa. Todo lixo coletado pelos voluntários é colocado em balsas da Secretaria de Limpeza Pública, que dá o destino correto ao material. Cerca de 72 mil toneladas de resíduos são recolhidas por mês em Manaus, segundo a CEMUSP. O descarte incorreto ameaça rios e igarapés da cidade. Toda vez que os voluntários retornam aqui, a quantidade de lixo é a mesma ou até pior. Se cada um fizer a sua parte, as crianças vão poder ter um futuro melhor. A Paola, mãe do Sarrel e do Nicolas, pensa dessa forma e incentiva os pequenos a valorizar o meio ambiente. A gente foca em ensinar a consciência ambiental para os dois, não importa a idade. Sempre que eles podem, eles estão com a gente, seja nos eventos do Greenpeace, seja em qualquer outro, que seja realmente para implantar a consciência ambiental neles, porque é eles que vão ter que cuidar do planeta quando a gente não estiver mais aqui. Eles fazem questão de ajudar, pois sabem a importância da preservação da natureza. Eu acho isso muito importante, porque a gente ajuda a construir o nosso planeta, o planeta que vai ser nosso algum dia desses. E o que você acha, Nicolas? É legal fazer esse tipo de trabalho? Sim, você ajuda todo mundo do universo. E além de se ajudar, e se você poluir, você mata os animais e se próprio. Parabéns, a mãe está fazendo o trabalho certíssimo e ficou exemplo para os demais pais também. Ainda há pouco a gente mostrou lá na Praia da Ponta Negra a reportagem do Jackson, mostrando o evento indígena que teve lá. E também ontem foi palco de eventos lá na Ponta Negra, um evento voltado para a saúde e qualidade de vida da população. Um deles foi o passeio ciclítico, que movimentou pessoas de todas as idades. Domingo ensolarado. Antes da largada, um aquecimento para dar aquele gás aos atletas da pedalada na estrada da Ponta Negra. Aproximadamente 300 ciclistas participaram do evento. O passeio comemora 182 anos de polícia militar e dois anos de ciclopatrulhamento. Os ciclistas, além de participarem da pedalada, do passeio, vão concorrer a vários brindes, vários presentes. Bicicletas, kits, cortesias de restaurantes. Então isso aí vai passar a ser uma tradição todo ano. Vamos fazer essa grande festa aqui para a população. Por aqui, pessoas de todas as idades participaram do passeio ciclístico, inclusive as crianças. O objetivo desse passeio é trazer mais qualidade de vidas a todas as pessoas, inclusive os idosos. Os ciclistas percorreram 10 quilômetros e mesmo debaixo de muito sol e calor, não desanimaram. Muito bom sentir o ventinho no rosto. Uma sensação de liberdade muito grande. E a gente lembra dos tempos de criança também. É muito bom. O passeio contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e teve escolta de viaturas da polícia militar. Ainda na Ponta Negra, em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, houve uma ação de conscientização das doenças do coração, que são as que mais matam no Amazonas. Combate ao estresse, combate ao consumo exagerado do sal, atividade física regular, são os grandes mecanismos que a gente tem para que a pessoa fique com a pressão boa. Foram oferecidos atendimentos cardiológicos, consultas e aferição de pressão arterial. Quem foi à Ponta Negra também recebeu saquinhos de temperos para a substituição do sal. Dona Maria sabe bem o quanto sal em quantidade é prejudicial à saúde e já garantiu o seu sachê. Sal não é bom para a saúde da gente. Muito sal é prejudicial à saúde. O domingo por aqui foi uma mistura de saúde e bem-estar. E olha, ainda falando aí de atividade física, de esporte, fim de semana teve final do Campeonato Amazonense de Futebol. Fast Club empatou com o Manaus Futebol Clube no jogo e o Manaus precisava justamente de um empate para ganhar e levou para casa o título de campeão do estadual. Com a vantagem do empate com 2 a 0 no placar feito no primeiro jogo, o Manaus chegou à segunda partida da final como favorito. Primeiro tempo foi o melhor para o Gavião do Norte, que teve as melhores chances. Primeiro com a Milton, que depois de uma roubada de bola no meio de campo, finalizou e quase abriu o placar. Depois nessa linda jogada pela direita, que terminou em disputa na área. Na sobra, mais um chute a gol que quase entra. O Fast, por ter que correr atrás do placar, se expôs muito, mas pouco assustou. E o primeiro tempo terminou mesmo no 0 a 0, com um show da torcida que não parou de cantar. No segundo tempo, o Manaus continuou tomando a iniciativa, com esse chute forte do volante Panda, obrigando o goleiro do Fast a fazer uma grande defesa. O técnico do Gavião do Norte acabou se irritando com o banco de reservas, mesmo com o time jogando bem. Já na metade da segunda etapa, em uma cobrança de falta, Panda quase tirou tinta da trave adversária. Depois do susto, o Fast melhorou, mas em pouco tempo perdeu dois jogadores por entrada forte. Primeiro o Juninho, e depois o lateral Batata. Já perto do fim do jogo, o Manaus também perdeu Patrick, mas aí a partida já estava definida. E ficou nisso mesmo, 0 a 0. E Manaus tricampeão amazonense, alcançando o feito do São Raimundo, último time a acumular três conquistas consecutivas, e se igualando ao Nacional como o maior campeão do Amazonas nesta década. E assim terminou o campeonato amazonense de 2019, com Manaus sendo tricampeão do futebol local. E olha só, os jogadores estão preocupados já com a Série D, porque é o campeonato que mais eles priorizam para esse ano. É, infelizmente, o gol não veio, né? A vitória não veio, a gente queríamos coroar o nosso título com uma bela vitória, mas infelizmente não veio, né? E o mais importante é que a gente entrou com sua proposta no segundo turno, que éramos ser campeões e graças a Deus hoje fomos felizados, né? Com muito esforço, muito trabalho aí, né? Que a gente conseguiu um tricampeonato aí, muito difícil campeonato amazonense, é agradecer a Deus aí, né? Agora, trabalhar firme e forte aí, para, se Deus quiser, a gente subir para a Série C, que é o nosso objetivo. Agora, comemorar e já se concentrar para o restante da temporada. Parabéns aí ao Manaus. E olha, mais de 18 mil livros foram arrecadados para a quinta edição da Feira do Livro, que aconteceu no sábado, no Parque dos Milhares. A quinta edição da Feira de Livros teve público de todas as idades, que entenderam a importância da leitura e do reaproveitamento do livro. E no evento, também teve peças teatrais, banda, grupo de dança e até massagem para relaxar. A pequena Mariana adora ler, enfrentou com a mãe uma fila e, quando conseguiu entrar na tenda, pegou logo esses aqui e explicou o porquê da escolha. Porque me ensina muitas coisas divertidas. É uma ideia maravilhosa, é o nosso primeiro ano, né? E tem sido bastante legal. Ao longo de quatro meses, foram arrecadados mais de 18 mil livros. E cada pessoa que entra na tenda tem direito a levar dez exemplares para casa, mas elas têm apenas cinco minutos para fazer isso. E olha só, a fila, como está grande, todos eles querem levar um livro para estimular a leitura com a família. Com o meu esposo, com a minha mãe, que inclusive está ali, né? Me aguardando, pediu para me pegar uns para ela também. Eles gostam muito de ler, meus sobrinhos também gostam muito de ler. Tem dez, outros tem nove. O secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade ressaltou que a feira é um estímulo para quem doa e para quem recebe os livros, porque eles saem de uma prateleira para dar a outras pessoas a oportunidade de ter mais contato com a leitura. O nosso objetivo é esse, é mostrar para as pessoas que ao invés de você jogar fora, ao invés de você acumular, você pode trocar, você pode renovar a sua literatura pessoal, fazendo essa troca e aí estimulando cada vez mais as pessoas a lerem. Teve gente que não pegou o livro. Foi a feira para contribuir com o meio ambiente, como é o caso dessa professora que escolheu uma muda para plantar na sua casa. O estande ali de doação de mudas eu achei muito interessante, porque realmente é isso que a gente precisa. A gente precisa de um planeta mais verde e é com essas atitudes que a gente vai conseguindo cada dia mais construir esse planeta mais sustentável. Para quem deseja fazer doação de livros, para outras ações, é só levar para o Centro de Esporte e Lazer do São José, Parque Cidade da Criança, no Aleixo, Fundo Manaus Solidário, na sede da Prefeitura, na Compensa, Ponte dos Milhares, na Constantino e na sede da Semas, na Vila da Prata, no horário comercial. Está aí, parabéns a essa iniciativa também aí. A gente precisa dessas iniciativas positivas para a gente continuar seguindo a vida aí de uma forma positiva, é claro, né? A gente falou de tudo hoje no Seis Horas. Falamos de meio ambiente, falamos de preservação ambiental, falamos de esporte, falamos também de cultura, encerramos o nosso Seis Horas Notícias com chave de ouro. Obrigada, gente. A gente se vê amanhã. Olha, a gente vai voltar amanhã, continua mandando suas fotos. Tem foto para a gente passar aqui também, né? A gente vai colocar aí as fotos para encerrar o jornal de hoje e amanhã continua mandando sua foto, que a gente vai colocando aqui no Seis Horas Notícias. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta a se encontrar amanhã às seis horas em ponto. Transcrição e Legendas Pedro Negri